Nosso Deus semeou No coração da igreja Um sublime carisma Que na cruz se revela Sua força é o amor Que o mundo não conhece Somos seus mensageiros Missionários da luz Revivemos a memória Na vitória da cruz Passionistas do mundo Vamos todos cantar Trezentos anos de história Temos de celebrar Nossa missão é anunciar A paixão de Jesus Com a igreja de Cristo E São Paulo da cruz E Jesus nos revela Que o seu reino chegou Pra anunciar sua palavra Passionista eu sou Inebriados de amor No mistério pascal Meditando a paixão E a ressurreição Profetizar a verdade A justiça e a paz Passionistas do mundo Passionistas do mundo Vamos todos cantar Trezentos anos de história Temos de celebrar Nossa missão é anunciar A paixão de Jesus Com a igreja de Cristo E São Paulo da cruz Venha com teu espírito Para nos revelar Mostra novos caminhos A nos desafiar Tua ação nos restaura E renova a missão O Senhor me escolheu Eis minha gratidão Do jubilar da esperança Proclamar tua paixão Passionistas do mundo Vamos todos cantar Vamos todos cantar